De onde vem os super-heróis? De um planeta muito, muito distante? De outra dimensão? Por acaso, saem dos livros ou do centro da Terra? Hum, difícil dizer, mas uma coisa é séria! Estes quatro super-heróis são de Smash! Nova série! Sábado, 7 de janeiro, às 8 da manhã, no Discovery Kids! E também no Discovery Plus! Tchau!